E aí minha gente bonita, alguém deve falar isso no YouTube, eu não faço a mínima ideia, quem seja, estamos quase chegando no ouro 3, que é uma barra 65, 67%, e vamos para o game, né, 19 vitórias, não faço a mínima ideia de covid, seja isso, a contagem, né, espero que seja alto já, não faço a mínima ideia, não vou mentir para vocês, e é isso, eu vou pausar aqui, quando tá achado a partida eu volto, já achou, calzona, em aberto, é um mapa interessante, eu acho um mapa interessante, primeira vez que eu joguei esse mapa eu confundi, eu não pensei que ele fosse tão, tão, essas partes de, não vi que essas partes de pedra eram tão próximas do ponto, dá para ficar muito perto ali, eu gosto de jogar com muita coisa aqui, tem muita coisa boa no jogo, acho, é, MZ interessante, Rosa, nem tanto, mais ou menos, mas o Daryl é interessante, o Pan é interessante, vou pausar aqui de novo, quando fizer os picks, tiver para terminar eu volto, basicamente as compras terminaram assim, eu vi, eu piquei o Daryl em cima de Sandy e Penny, eu acho dois bonecos, tipo assim, são bons, mas contra Daryl, contra Tank, não estão em tanto dano para derrubar o Daryl rápido, então eu peguei mais pensando nisso, eu vou jogar de dano porque não tem tanto mapa assim nesse mapa, não acho que, e tipo assim, ainda tem boneco que quebra lá, né, se quebrar as paredes vai ficar muito inviável de jogar, com velocidade, peguei mais pensando nisso, vou jogar na lenda da Penny, pelo visto aqui, a Penny vai estar no meu lado, os caras já começaram com menos um, o Bo ficou dentro da base por muito tempo, matei o Bo, fiz os dois, o cara voltar para dentro da base, é isso, era para o meu time estar pegando o ponto, mas eles não quiseram, porque ninguém sabe, é o que os caras, o que eles quiserem fazer, eles fazem, não tem como mandar ninguém, né, Vou matar o Bo de novo, ainda consegui dar um tap na Sandy, no Sandy, é um homem a Sandy, o Sandy, eu vim sempre confundendo, sempre confundido desde antigamente, não é de agora que eu vou acertar, né, e eu acho que vou matar todo mundo, ou não, tomei eu acho que o stand da Sandy, eu não entendo, a gente tá, eu tô conseguindo matar muita gente, fazer muita coisa, mas a gente não tá conseguindo capitalizar isso, não tá conseguindo pegar muito o ponto, aí Miz morreu ali, não sei de que, vou ficar um pouco no ponto aqui, todo mundo morreu, vou dar uma rolada para pegar um shield, quase dou o Double, Double Roll, sei lá, não sei como é que chama isso, dou a enroladinha de uma vez, vou dar uma rolada no meio disso todo, matei um, matei dois, matei três, matei três, vou para a base deles agora, vou chatear aqui, vou deixar os caras saírem da base, chateei bastante essa aí, vivo, isso é a jogada boa, você não precisa matar ninguém, mas quando você tá causando a pressão, fazendo os caras ter medo, já, já ajuda seu time mais do que você matando, pô, se a Sandy me matar, ainda não me matou, mas ainda dá para ganhar, a Tara aí, se ela ficar no ponto, só se matar para pegar o ponto, ela ganha, mas ela resolveu sair, então tudo bem, vou deixar para eu tentar ganhar o jogo aqui, finalizar, acho que dá, não sei, 2%, a Tara não vai entrar no ponto, ela não quer morrer para ganhar o jogo, basicamente, ela deixou os caras saírem de 70 para 89, só olhando os caras morrer, ela olhou a MZ morrer, depois olhou eu morrer, lá do outro lado, esperou eu morrer, para depois fazer uma play e ganhar o jogo, enfim, estamos ganhando de todo jeito, a partida está bem controlada, o time deles é muito fraco contra meu boneco, tipo assim, eu consegui, tipo, andar livremente pelo mapa, não sei se vocês estão percebendo, que eu estou fazendo basicamente o que eu quero aqui, vou para cima de quem eu quero, a hora que eu quero, os caras não fazem muita coisa, porque meu boneco é muito tão, é que eles têm poucos damage, deixa o cara com 100 de vida, eu não vou sair daqui, basicamente eu vou passar o jogo todo aqui na base dos caras, opa, quase morri ali, o cara está com o Star Power errado, vou dar uma rolada no meio deles, o cara gastou a bomba, mas eu consegui ainda matar a pena e deixar o Bolo, mas aí, enfim, todo mundo morreu, não sei como, vamos para a next, o último é bastante dano ali, a tara deu um puxão de um player, né, matei um, matei dois, matei dois, o barulho da tela aí, porque eu clico freneticamente, o cara simplesmente veio para cima de mim, como se ele fosse Deus, ninguém entendeu isso, o jogo acabou, é isso, vitória em a época, um pouquinho a mais além, não sei se é o recorde de elo, vamos olhar aqui, cheguei no meu recorde de elo já nessa temporada, vamos jogar a próxima partida, e é isso, quando eu achar a partida, não é, man, caiu na mesma partida, e eu sou o que tem o menor elo da partida, é isso, não sei quem eu vou pegar de first pick, ou eu não sou first pick, não sou first pick, mas, enfim, quando eu voltar, quando a partida tiver mais, esse primeiro boneco aqui, eu volto. Se eu meto os picks aqui já estão feitos, o cara vai picar o último boneco, que é o boneco deles, e vai vir para o nosso, o cara vai pegar a boa, eu gosto um pouco da nossa compra, o meu boneco tem muita pressão, se eu conseguir uma vantagem, eu conseguir fazer muita coisa, enfim, que tá, caiu o carro, vem do braço dourado, que é esse mapa aqui, todo mundo já conhece, ah, eu sou o que tem maior elo, eu vou banir, esse mapa aqui, não sei quem eu vou banir, quando o termo apete, terminar os picks, eu volto. A comp, basicamente, pegaram o Leon e Edgar, a gente pegou o Surge, o Crow, e Gale, peguei o last pick, de novo peguei o, eu acho Gale muito forte contra Edgar, basicamente, é um dos maiores caudas, sem nem prezar do Star Power, por causa do Ciclone, quebra muito o Edgar, se você for rápido, claro, o Edgar é um associado, ele está sendo muito forte, se ele colar em você, é babarro, enquanto que é boneco, marruguei, eu consigo quebrar muito isso, tanto por causa do Star Power, quanto por causa do, do Ciclone, eu vou tomar um tiro, não tem problema, ele não vai pegar o ult agora, já matamos o Edgar lá, o Quick está desse lado, não sei, olha que posição ele se encontra, essa desvantagem, deixa o cara controlar o mato, hum, acho que já é base, agora conseguiu matar, mas eu não gastei nada, enfim, a partida foi easy, o Sanji matou todos os três, play do outro time sozinho, agora é um monstro, e ele nem é o play que tem mais elo, o play que tem mais elo sou eu, vou ficar aqui nesse mato, aqui, no cantinho, vou esperar o Squeak, e tentar, depois é que ele tentasse aproximar mais, pegou a curvinha ali, ele gastou um ult, nada a ver, a partida foi bem fácil, espero que a segunda rodada também seja fácil, para o vídeo terminar rápido, e eu talvez pegar o outro três, não sei se eu vou pegar o outro três nessa, eu vou jogar no meu lado, está dando bom, não estou fazendo muita coisa, mas meu time está conseguindo calterar bem, no outro lado, então por que eu iria para o outro lado, atrapalhar o jogo dos caras talvez, que estão jogando bem, e eles inverteram de lado, eu gastei o ciclone, porque eu pensei que era o verdadeiro, enfim, não saiu o kill, saiu o kill para lá, mataram o Crow, mas o cara matou o Edgar, descontou, está só eu e o Sarge, tem o Leon aqui na lateral, em mim, se eu não ter tomado aquela aqui, o Erle contra dois, esse cara já ajudou muito, assim, era para nós ter perdido o jogo, se eu estava sozinho contra dois, e os caras morreram para um, está entendendo, tipo assim, eles estavam muito na vantagem, se você parar para pensar, mas, deu para contornar, o jogo está empatado aqui, pode ser que qualquer um ganhe, é o clone do Leon, vamos quebrar o clone, para não tancar um hit, depende mais, muito mais dele do que de mim, porque eu sou um gay, eu jogo mais, vou tentar jogar, mas tentando, opa, se eu quero se matar aqui, é jogo, se eu quero se matar aqui, é jogo, e acabou, o jogão, partida boa essa, será que os dois caras, vão vir aqui na lateral, vou ficar aqui, vou dar uns fire para cá, para garantir que o cara não entre, ele veio pelo meio, o Leon, não entendi, foi nada, o Edgar é meio troll, meio troll, não, muito troll, acho que eu salvei o Leon, não salvei não, o Leon morreu, o jogo estava, opa, o jogo aqui está mais ou menos terminado, já, é bem fácil, nós dois matar esses quick, só a gente cercar ele, é muito segredo, opa, o que foi isso? Jogão, partida boa, vamos ver quando ela eu peguei, e o vídeo vai terminar, se você quiser, deixando o like, se você gostar da partida, ou o Victor é época, bem pouco para o ouro 3, valeu, deixa o like, se inscreve, o do o que eu tenho um comentário,